Nós vamos conversar com o deputado estadual Márcio Nunes, líder do PSD na Assembleia Legislativa do Estado e um dos coordenadores da campanha, a sucessão estadual da candidatura de Ratinho Júnior. Deputado Márcio Nunes, te pergunto, como é que está a situação? O PSD está passando a mão, alisando o Sida Borghetti ou realmente está na oposição? Ou vai deixar tudo para que o povo decida no dia 7 de outubro que está chegando? Viu, veja, eu sou um deputado de primeiro mandato, estou começando a minha carreira política agora, mas eu sou mal e maduro, 52 anos, sou agricultor, engenheiro agrônomo, e eu entendo esse momento da política do Paraná como um momento muito importante. Porque veja, o Ratinho Júnior se coloca como pré-candidato ao governo do Estado. E quando uma pessoa, do que lápis do Ratinho Júnior, se coloca à disposição para uma disputa dessa, cabe a nós, que nos julgamos ser homens de bem, corretos, honestos, e começando a carreira política agora, incentivar. Porque você veja, nós estamos à beira das eleições mais importantes da história do Brasil, quer dizer, uma eleição que vem aí, depois da redemocratização para cá, a eleição que vai ser disputada talvez no momento de maior crise, né? E essa crise que se abate sobre o Brasil, ela se abate sobre as lideranças políticas naturalmente, principalmente as lideranças tradicionais da política brasileira e paranaense. Tanto é que os ciclos políticos, eles são muito lentos de serem mudados. Basta você ver aqueles que entraram logo depois da redemocratização com o Sarney no Palácio Planalto, são esses que praticamente, ou seus filhos, seus netos, já seus bisnetos, estão comandando a história do Brasil. E aqui do Paraná não é diferente. Porque veja, depois da eleição do Zé Richa governador, nós tivemos o Álvaro Dias governador, depois o Roberto Riquião governador, que era um Richa, né? O Álvaro Dias veio da base Richa, Roberto Riquião veio da base Richa, depois veio Jaime Lerner, que veio da base Richa, depois volta Roberto Riquião, que era oriundo lá de trás da base Richa, depois volta, vem Beto Richa com dois mandatos, filho do Zé Richa. Então você vê que os ciclos de renovação, de mudança, são muito lentos. E o Gatinho Júnior, nesse momento, ele representa mudança, renovação, sangue novo, uma nova safra de homens públicos. E além do que? É o seguinte, além de representar uma nova safra, uma nova safra com responsabilidade, com preparo. O Gatinho Júnior já foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, fez um belíssimo trabalho frente a SEDU, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e sem nenhuma mancha de todas as obras que foram desenvolvidas pela SEDU, nenhuma denúncia de corrupção. E mais do que isso, fora toda essa parte que o Gatinho tem como homem público, ele tem como um empresário de sucesso na sua vida particular. Até que quando nós encerramos, às vezes, o Gatinho Pai, que é o artista, é o artista de televisão, nós esquecemos que por trás dele tem o grupo massa, de rádio, televisão e outros negócios que a família tem. E quem já comanda esses negócios há mais de 10 anos já é o Gatinho Júnior. Então o Gatinho Júnior também tem uma experiência administrativa muito grande. Então eu, sem medo de errar, é nesse momento que nós temos uma falta enorme de liderança a nível nacional e estadual, o Gatinho Júnior está preparado politicamente, está preparado profissionalmente, porque tem uma grande liderança no seu grupo empresarial, que aí eu digo que sabe liderar pessoas, equipes, que demonstrou essa capacidade na empresa privada, um grande potencial público, e mais do que isso, o Gatinho Júnior tem o DNA do povão, porque ele é Ratinho, né, ele é filho do Ratinho Pai, que é o povão. Então é povão, tem experiência e uma boa participação no instituto privado. Então cabe a nós, nesse momento, ajudarmos, incentivarmos aquele que eu entendo que hoje é o candidato mais preparado do Brasil para fazer ser o futuro governador do Paraná. Então é o mais preparado do Brasil para poder disputar uma eleição majoritária. É claro que eu, no PSD, sou líder da maior bancada da Assembleia. Nós somos em 11 deputados. E é uma responsabilidade muito grande, que nessa bancada está, por exemplo, o Ratinho Júnior, Ney Leprevô, Guto Silva, deputado Recalcate, e tantos outros, somos 11 deputados. Então é a maior bancada em número, que são 11 deputados, e também em percentual de votos que foram obtidos nas últimas eleições. Então é muito importante. Agora, quanto à questão, se nós temos apresentando um pré-candidato a governador, o Ratinho Júnior, e nós temos aí um governo de continuidade do governador Beto Richa, que é com a governadora Cida Borghetti, me parece muito claro que o nosso caminho natural é irmos à oposição. Irmos à oposição, porque se nós ficarmos na situação, me parece que nós vamos sinalizar para a população do Paraná, que daí nós vamos acompanhar esse governo de continuação para o governo da governadora Cida Borghetti. Mas como nós não concordamos com uma série de ações, como, por exemplo, criação de novas secretarias, esse modelo ultrapassado que o PT apresentou ao Brasil, que é troca de secretarias ou ministérios, a troco de cargos políticos, a troco de apoio político, quer dizer, troco de apoio político por cargos, nós não concordamos com isso, nós não concordamos com a nomeação da parentagem, nós não concordamos com o compadril, nós não concordamos com o aumento do peso da máquina, nós achamos, sim, que o Estado está aqui para servir à população, que os impostos que nós já pagamos, que já estão pagos, eles têm que voltar para nós em benefício da nossa população, saúde, educação, segurança, agricultura, infraestrutura, enfim, logística, enfim, em todas as áreas que são necessárias. Então, me parece um caminho natural. Agora, pensar que nós não vamos fazer uma oposição, do quanto pior, melhor. Porque não é isso que a população espera. Teve um governo, o governo ganhou, bem verdade que o governador Beto Richa se afasta das suas funções, assuma a vice-governadora, e nós estamos aqui para orientar o Estado, e eu sempre tenho dito o seguinte, quando a oposição é boa, quem mais ganha é a situação. Perfeito. Porque uma oposição boa, ela acaba fazendo com que a situação ande para o caminho mais correto, não faça loteamento de cargos, não deixe que as licitações sejam fraudulentas e superfaturadas, e claro que nós não vamos fazer uma oposição levando essa oposição para o lado pessoal. Porque não podemos esquecer que atrás do ente político, seja o governador, o deputado estadual ou federal, tem uma família. Perfeito. Quer dizer, que muitas vezes, quando você é fulanista e leva para o lado pessoal, você acaba magoando pessoas. Então, nós vamos fazer uma oposição pessoal. Márcio Nunes, deixa eu te interromper, se você me permite, por gentileza. O eleitor hoje, no momento atual da política nacional, o eleitor está um quanto tanto assim com o pé muito atrás. Ele não vai ter a percepção, se você me permite, de misturar tudo, porque o Ratinho Júnior, que eu, particularmente, sou amigo do pai dele, não vai misturar tudo e vai ter ele como uma pessoa descendente desse governo, desse governo do Beto Richa, que tem N escândalo aí, com processo na Lava Jato. Não vai dificultar isso, esse encaminhamento indo para a oposição agora, não é para facilitar e ter uma possível leitura mais fácil do eleitorado? Não, veja o que acontece. O Ratinho Júnior, inegável, foi secretário de Estado, do Secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, no governo Beto Richa. Nossa bancada deu sustentação ao governo Beto Richa. O Ratinho Júnior, como secretário, fez um número de obras fantásticas, beneficiou praticamente todos os municípios do Estado do Paraná. E na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, não tem nenhum caso de corrupção. Quer dizer, inclusive, o Ministério Público elogiou a atuação do Ratinho Júnior e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que executou centenas, quer dizer, talvez milhares de obras no Paraná, e nenhuma obra com problema. Todas as obras que foram iniciadas foram finalizadas. Não resta sequer qualquer dúvida a respeito disso. Agora, cabe a nós, nesse momento, finalizarmos a população do Estado do Paraná, que nós vamos disputar as próximas eleições com o candidato Safra Nova, que nunca foi candidato a governador, que representa um... Que é jovem. ...no momento na história, jovem, competente, trabalhador, acorda cinco horas da manhã, todo dia, para trabalhar. Você sabe que ele tem um programa de rádio. Sim, acompanha, acompanha. Acompanha todos os dias. E ainda desenvolve a sua função como deputado estadual hoje, e ainda comanda as empresas, quer dizer, é um... Praticamente é um super-homem, é um trabalhador fantástico. Além de ser um trabalhador fantástico, tem o DNA do povão, quer dizer, ele é Ratinho Júnior, quer dizer, o filho do ratinho, que todo mundo sabe, que é muito popular, e popular sem ser populista, tanto é que nós vamos fazer uma campanha mostrando que nós temos que ter uma eficiência de gestão, que o Estado tem que estar aqui para servir a população, e não para se servir da população, que esse modelo, daqueles que entram na vida pública e entendem que a coisa pública passa a ser dele particular, e que ele pode fazer do dinheiro público aquilo que ele bem entende, nós não concordamos. Então, essa é a sinalização que o Ratinho Júnior vai dar. E na oposição, aquilo que for logicamente bom para o Estado, nós estaremos aprovando, porque nós não queremos que o Estado vá mal. Agora, sabe que naquele momento que nós precisarmos nos posicionarmos a respeito de qualquer assunto, e orientar o governo, e mostrar para o governo os seus erros, nós vamos estar nos movimentos, nos apresentando dessa forma. Então, como nós temos um candidato ao governador do Estado, e que não apoia a atual governadora Silvia Borghetti, só existe um caminho, só existe o caminho de ir à oposição. Se nós ficarmos na situação, aí nós dão para a Silvia Borghetti. Então, como nós não concordamos, apesar que eles têm dito sempre que é um governo de continuação, e eu acredito isso, que o governo Silvia seja um governo de continuação, só que todo governo tem algumas coisas boas que acontecem e coisas ruins. E nós estamos vendo que esse governo está dando prosseguimento nas coisas ruins. E as coisas boas que já aconteciam estão levadas ao segundo plano, como, por exemplo, a própria CEDU, que vinha sendo muito bem conduzida, e a partir do momento que a CEDU assume o governo, com todo o respeito, mas fez, que a gente tirou toda a equipe que vinha conduzindo... Virou um balcão de negócios, segundo se fala. É verdade isso? Não, não sei se é verdade, mas quando ele tem fumaça, tem fogo. Quando ele tem fumaça, tem fogo. Quer dizer, se o prefeito apoiar, sai verba. Se não apoiar, não tem verba. Claro, agora cabe aí, isso cabe ao Ministério Público apurar. Agora, eu sempre tenho dito o seguinte, essa prática, nós lá atrás, por exemplo, quando o Beto Richa ficou com uma base política, o que aconteceu? Teve um momento onde precisava fazer um ajuste fiscal no Estado. Você lembra bem que naquele primeiro momento o Estado não tinha dinheiro nem para dar comida para os cachorros da polícia. As viaturas estavam todas encostadas nos pátios, os policiais não tinham sequer viaturas para poder andar. Não tinha casulina para abastecer, não tinha dinheiro para trocar o pneu, então foi feito o ajuste fiscal e naquele momento os deputados que votaram a favor do ajuste fiscal ficaram na base de apoio do governador Beto Richa. Aqueles que votaram contra o ajuste fiscal ficaram fora da base do governador Beto Richa. porque se nós que votamos a favor tivéssemos votado igual a oposição, o Estado do Paraná estava igual ao Rio de Janeiro hoje, igual ao Rio Grande do Sul, igual a tantos outros estados que não conseguem honrar seus compromissos. Não foi escolhida na época, não foi escolhida, na verdade aconteceu uma base de apoio em cima de uma questão de Estado. Aqueles que foram a favor do ajuste fiscal ficaram na base e os que não, não. Agora hoje é diferente porque chega no gabinete, o cheiro da Casa Civil em qualquer lugar diz assim, vocês apoiam a CIDA ou vocês são no governo? Vocês não apoiam ou vocês não são? Isso aí pra mim é a volta ao curral eleitoral. Quer dizer, a volta a 50, 100 anos da política. Quer dizer, o tanto que se recebe. Quer dizer, é um absurdo porque aí eu voto de cabresto, né? Queria colocar as pessoas no curral e cabrestear. Quer dizer, eu, por exemplo, não vou do curral, não sou boi, que é do curral e não vou ser cabresteado. Então é contra isso tudo que nós estamos nos insurgindo e mostrando que o caminho que nós vamos percorrer no Estado do Paraná é o contrário desse que está aí. Em vez de criar novas secretarias, nós queremos reduzir secretarias. Em vez de se servir do Estado, nós queremos servir ao Estado. Em vez de criar mais despesa para o poder público, nós queremos criar mais serviços de qualidade para o poder público para atender muito bem a população. Então essa é a diferença que acontece e nós temos que sinalizar isso com muita clareza para a população do Paraná. Márcio, eu quero agradecer a sua disponibilidade para nos atender. Então, garantindo ao povo do Paraná, PSD, o time do Ratinho Júnior é oposição a Cida Borghetti ao governo que cuida das coisas do Paraná. É isso? Não, veja, Cida Borghetti é candidato. Ratinho Júnior é candidato. Então, é automático, se nós não estamos apoiando a Cida para uma próxima eleição, automaticamente nós somos oposição. E assim nós temos que nos posicionar, inclusive para mostrar para a população do Estado do Paraná com o que nós não concordamos. Não é isso? Então não tem outra maneira. Se nós ficássemos na situação, aí sim, teria uma confusão muito grande, porque daí, olha, essa turma aí que está na continuação estão disputando o mesmo espaço da situação. Não, nós vamos mostrar que nós somos um novo grupo. Nós não estaremos nem junto com o Requião e Companhia Limitada à esquerda e nem a Cida Borghetti e Companhia Limitada à direita. Nós estaremos nesse caminho do centro, que é um caminho de construção diferente com um grupo de homens jovens, mas já experientes e competentes que querem fazer uma política diferente, porque nós não concordamos com isso que está acontecendo no Paraná.